Música Declaração Uniratou-se diretor Auxpan Agro Timor Unipessoal LDA Conaba Produção Café Timor-Leste, Latamia Categoria Café NB Qualidade Me explica, TIR Padrão Internacional Produção Café, TIR Nação, Cadatina, Tonelada, Rihun Sanloresin Também Produção Café Timor-Leste, Latamia Categoria Café NB Qualidade Também Quantidade Produção Café C- Timor-Leste Produce 2 diferentes variedades, Arábica e Robustan Timor-Leste e a Produção Café Oengrua, Macanesan Café Orabica no Café Rebusta Entre Café Ruane, Hanesan Rebusta, Caratina e Tabela Produz, Tóodei, Tonelada, Rihunida, Tórua No Arábica e Tabela Produz, Tonelada, Rihunhatresin Comparam na Sanceluk e tem número Kiklos Hanesan Brasil, Caratina, Hanesan Brasil, Caratina, Hanesan Produz, Café, Tó, Tonelada, Tó, Contoloresin No Vietnam, Hanesan Produz, Café, Besic, Tonelada, Tó, Congrua Mas que Timor, Iha Rai Plantação Café Luan, Bele, Tó, Hectares, Limonulo, Tainunulo Maibé, Itene Produção Menos, Tamba Mudança Climático No Itene Agricultor Sira, La Hatene Cuidado Café Inclui Udambeng, Nebe Menos, La Fobé, Ba Café Condição Rai Mós, La Diak Comparam na Sanceluk Hanesan Vietnam Mas que Rai Plantação Café Maibé, Nebele Produz Café É a quantidade de bot No Nemos, Costa Rica Na América, South América Central América Can Produz 4,500 Chaitanya Farma Hatutang A tua saia produção café Precisa ir à socialização Bá comunidade sira Nebele Produz Café A tua cuidado sira na café So, if you want to understand For example, everything starts from Peking Problema nebe, Timor Hasoru Maka Laos Mudança Climático Deit Maibé, Problema nebe, Hala Timor Necafe, La Tama Iha Categoria Qualidade ne Laos, Tamba Timor Necafe, La Qualidade Maibé, Tamba Produção Café Ne, Semenos Tamba ne, Precisa ir à socialização Bá Itene a comunidade sira Ato noné, sira bele Hatene Cuidado Sira Necafe Ato bele, Focafé nebe Nebe, Diak, No Bot Liuliu, agricultor sira Tenki hatene ou ensa Proceso Cuda Café No Cu Café Nebe, Diak, No Los No Ihebe, Nebe, Natong Bá Café Sira No Halamos, socialização Conabá, Habai Café Nebe, Los Ato noné, bele, Focafé Nebe, Hau Qualidade It is very tough for the farmer To go and harvest only red fruit Kadatinang Auxpan, Agro Timor Unipessoal LDA Halo exportação café Bá Nação Sira Hanesan, Talia, Alemanha Portugal, América Indonésia, No Siloctan Hotipo, café Nebe, Halo Exportação Macafé Rabusta No Arábica Leopoldina de Carvalho David Gonçalves GMAN Processação Ondeано Ondeано Obrigado.